Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada Como eu disse ontem no vídeo, é... extra, vamos dizer assim Que foi lá pra meia-noite Eu tô muito, muito, muito feliz, rapaziada Cara, eu não... olha, desde que eu comecei o canal Esse é o momento que assim, deu aquela explosão Eu falei, nossa, e abaixou a adrenalina, tá ligado? Porque é o seguinte, muitos anos de briga aí, ó Acho que vai fazer dois anos agora que eu tenho o canal Dois anos, eu sei que tem muita gente que tem mais tempo aí Tem há mais tempo o canal, alguns sofrendo muito mais Mas cara, são dois anos de sofrimento Eu trabalho, eu tenho família, eu tenho outros afazeres E eu consegui dois anos manter o canal com qualidade Tentando manter com qualidade Pra conseguir, nesse momento, ter essa recompensa Que é chegar acima de 100 mil inscritos Como eu fiz na live, lá na virada pra 100 mil inscritos E hoje eu tenho o prazer de falar que a recompensa chegou, irmão A recompensa chegou, mano Nossa, eu tô feliz pra caralho, moleque Vou dormir com essa porra Mano, olha isso daqui Chegou isso daqui ontem pra mim Por isso que eu falei que eu tava muito, muito feliz E cara, eu não abri ela ainda Deixei aqui pra abrir hoje de manhã Pra trazer pra vocês esse vídeo E vocês acompanharem comigo A emoção de abrir e ter esse daqui, ó Que é um puta reconhecimento Que é tudo graças a vocês Cada um de vocês Hoje mais de 150 mil inscritos Mas isso daqui, ó Representa trabalho Representa o carinho de vocês Porque sem vocês isso daqui não é nada Sem vocês, eu Sem vocês, qualquer outro youtuber Qualquer um youtuber Não valeria nada O trabalho não valeria nada Então o nosso trabalho é recompensado Quando chega isso daqui Quando vocês veem o vídeo Quando vocês comentam Quando vocês deixam aquele like O cara que participa do canal É o cara que merece isso daqui comigo Então vocês vão ficar ligados Porque a próxima ação Vai ser uma coisa muito top Eu vou reunir uma galera Já quero que vocês deixem aí no comentário O que vocês acham Eu vou reunir uma galera de vocês Alguns inscritos, realmente Vou levar essa belezinha aqui, ó E nós vamos tirar foto Vamos conversar Vamos trocar ideia Vamos zoar Fazer uma festinha Com essa belezura aqui Junto com vocês E fica de olho Porque vai rolar, irmão Vai rolar e vai ser muito top E cara, vamos abrir Que eu tô numa ansiedade da porra, irmão Tô numa ansiedade da porra Então não me venham com papagaiadas Vamos abrir isso aqui É nóis Vamos lá E é isso aí, rapaziada Agora vamos abrir Já tô aqui, ó Devidamente pronto Pra poder abrir A caixa total Aqui, ó E trazer pra vocês O resultado Então é isso aí Vamos começar aí A abrir a caixa, mano Vamos lá Vou levantar aqui, ó Vamos ver se eu consigo Fazer aí Com que todos vejam Meu Deus Não vai dar pra fazer assim Vou ter que fazer de outro jeito Então, vamos lá Vamos abrir aqui Tem uma Uma nota de cobrança Aqui, pelo que eu vi Tem uma nota de cobrança Peraí, vamos rasgar aqui Já foi Já foi Vamos lá Vamos ver aqui Vamos lá Vamos abrir aqui Rasgar aqui, né Aê Isso aqui tem que Provavelmente vai ter que pagar Alguma coisa A taxa Brasil é fogo, né, mano Vamos rasgar aqui Opa, tirei Vamos lá Agora vamos abrir aqui Essa parte Vamos abrir aqui Será que dá? Eu não vou conseguir fazer Com uma mão, mas Você é louco Vamos lá Vamos ver se eu consigo Fazer assim, ó Não vai dar Passando aqui, ó A tesoura Na caixa Abrir aqui A caixa Meu Deus do céu Jesus Cristo Vamos lá Ô, meu Jesus Vamos abrir aqui A outra parte Olha como vem bonito Isso daqui, cara Pelo amor de Deus Olha isso daqui, mano Olha isso Olha isso Você é louco Meu Deus Vários plásticos bolha Vamos lá Vou deitar aqui E aí a gente vai acompanhando Aqui, ó Vai abrindo e vamos ver O que vai rolar aqui Vamos ver o que vai Nossa, eu já derrubei Tudo aqui, mano Você tá louco, irmão Tá doido, irmão Plástico bolha Putz, isso aqui é bom demais Pra ficar estourando, né, mano Você é louco Olha Eita, porra Vamos lá Vamos ficar estourando Soltando tudo aqui Pelos lados Olha essa caixa, irmão Olha essa caixa, irmão Você é louco Olha isso daqui, mano Meu Deus Vou dormir todos os dias Com ela Todos os dias Vou dormir com ela Você é louco, irmão Vamos lá Meu Deus do céu Feliz Tipo pra Nossa, é pesadinho, mano Olha, é pesadinho, mano Espera que eu já vou mostrar aqui direitinho Com detalhes Tira a caixa pra lá Jogar a nota pra lá também Que eu não quero pagar nota nenhuma Essa é a caixa Vou mostrar aqui Essa é a caixa que vem Parte de trás da caixa São várias imagens aqui, ó Como vocês podem ver Várias imagens Provavelmente de cenas do YouTube De algumas coisas que estão no YouTube Vou mostrar aqui Pra vocês Olha lá São várias cenas, né Várias coisas que devem ter Vários clipes Clip React Eu consegui ler ali Então é isso daí Meu Deus Agora é a hora, hein Deixa eu ver aqui Vamos ver uma lógica aqui Pra qual lado que é o correto Pelo que eu vi aqui Esse é o lado correto Meu Deus do céu Vamos lá, rapaziada Vou tentar Abrir aqui E mostrar pra vocês O que Tem aqui dentro, irmão Caralho Vamos lá, mano Meu Deus do céu Uh Abri a caixinha Nossa, a caixa é muito louca, irmão Opa Tá de ponto cabeça aqui, ó Mostrar aqui YouTube Aqui pra vocês Vem uma carta aqui De Susan Ojo Céu, YouTube Dando os parabéns aqui, ó Ultrapassamos a marca de 100 mil pessoas Inscritas no seu canal Nós sabemos que é um número do Puta top demais Um puta de um De uma carta aqui explicando tudo É Passo a passo aqui Falando Dando os parabéns, na verdade A Susan Do YouTube Presidente do YouTube Meu Deus Olha aqui Olhem aqui, mano Cê é louco Quero nem ver, mas vamos lá Vamos abrir Tirar aqui Primeiro A parte Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu Deus Do céu Cê é louco Olha isso daqui, irmão Nossa, mano Meu Deus Botão do YouTube 100 mil pessoas Puta que pariu Tô emocionado pra caralho, mano Parabéns Por ultrapassar a marca de 100 mil Inscritos Muito lindo, né, mano Olha isso daqui Que lindo, cara Olha que top, mano Pelo amor de Deus Olha isso daqui, mano Conseguimos, rapaziada Conseguimos Olha, tô gravando aqui a mãozinha Conseguimos E é isso daí Muito, muito, muito top, né, irmão Meu Deus do céu Isso aqui vai ficar guardadinha É um reconhecimento de vocês, galera Muito obrigado a todos Um por um de vocês, irmãos Tamo junto É isso daí É isso daí, irmão Aqui minha belezinha Linda pra cacete Olha que top Que lindo, cara Muito feliz de estar com Com a minha plaquinha Isso daqui eu agradeço a vocês A cada um de vocês Aos 155 mil inscritos hoje Tô feliz demais Isso daqui, ó Reconhecimento do trabalho E reconhecimento de vocês Carinho de vocês E por isso que tudo, tudo, tudo no canal É por vocês E eu pretendo fazer Esses dias aí Os próximos dias Muitas surpresas pra vocês Porque vocês merecem Isso daqui, ó É de vocês, irmãos Muito obrigado de coração De verdade De coração mesmo É... Cara, não esperava Quando eu comecei no YouTube Chegar nessa marca Mas... Vocês foram fodas Foram fodas pra caralho, irmão Foram fodas pra caralho Muito obrigado mesmo De coração De verdade mesmo Muito obrigado E isso aqui é nosso, irmão Isso aqui é nosso Se você é novo no canal Se inscreve aí agora Deixa aquele like, pessoal Quem é fã Quem é da família Quem é Bruno Clash Num bagulho Já deixa aquele like agora Pra fortalecer Isso daqui, ó Vai aqui pra trás, ó Vai ficar aqui atrás Pra vocês aí Todo vídeo Verem e lembrarem Que vocês fizeram O canal Bruno Clash Um abraço, irmão E hoje eu vou dormir com ela É nóis Fui!